Hoje vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da minha rotina, domingo de manhã. Acabei de sair de uma maratona aí, um lançamento do curso de marca pessoal. E hoje, domingo, voltei a minha vida. Fui fazer ginástica de manhã, assim, aqui na praceta, no lugar onde eu moro, comprar uma comida pra gente almoçar. Estamos num período de confinamento, todo mundo saindo de máscara na rua. Posso baixar aqui um pouquinho, né? Tô longe das pessoas agora. E é isso, tô voltando pra minha casa. E já que hoje era o dia de eu entregar aqui o meu vídeo pro videomaker, falei o que eu posso fazer, só documentando um pouquinho aqui a minha rotina. E aí vou contar pra vocês como eu vim parar em Portugal, como é que é isso, né? Muita gente tem interesse de morar fora. Liberdade geográfica que essa profissão de educadora digital me trouxe, felizmente, que é um sonho. Gosto muito do que eu faço, gosto muito de morar aqui. E pode ser que amanhã eu esteja morando em outro lugar. Então, vambora. Agora que eu já mostrei um pouquinho, vou contar um pouco pra vocês também como que eu consegui e como que eu vim parar aqui. Alô, alô, arrasadores! Me pediram pra falar mais sobre infoprodutos, negócio digital, tudo isso que aqui é o meu estilo de vida. E eu tô aproveitando um domingão aqui, enquanto eu tô descansando, pra fazer esse vídeo bem relax. Por isso que eu tô de óculos escuros aqui, me perdoem. Então, vamos lá. Vamos a isso. Roda a vinheta, editor! A primeira coisa que eu acho bem importante a gente falar sobre esse mercado de infoprodutos é que hoje, diferentemente de quando eu comecei lá, no final de 2014, tem muita oferta. A coisa mais importante a se fazer antes de sair lançando um produto com a ilusão que vai ganhar muito dinheiro do dia pra noite, é só botar a venda ali na prateleira no seu Instagram e que vai jorrar dinheiro, é a gente pensar muito bem, baseado na interação com a audiência, qual produto que vai lançar que tenha uma demanda real. Esse é o principal problema hoje. Muitas pessoas pegam suas habilidades, suas competências, sua história e fazem um produto mais do mesmo, bem lugar comum, que não apresenta um diferencial de mercado, que não tem uma oferta irrecusável, que as pessoas se sintam realmente atraídas. E quando você não tem engajamento ainda grande com a sua audiência, uma conexão muito forte, fica mais difícil ainda de vender. A primeira coisa que vem é essa interação com a audiência para depois definir o produto. Não saia definindo um produto da sua cabeça e gravando um produto, porque existem grandes chances de dar errado. A gente já viu isso acontecer muitas vezes no mercado. Outra coisa que eu gosto de falar sempre é sobre a especificidade do produto. Existe muita coisa? Sim. Quanto mais você pegar isso que já existe e especificar para um público bem definido e por uma transformação específica, ou seja, com uma promessa de resultado específico, mais você tem chance também de conectar, de ganhar a confiança das pessoas e elas comprarem, porque elas vão achar que aquilo é bem específico para elas. Então, vou dar um exemplo. Hoje está muito em alta, inclusive crescimento nas buscas, na internet, nas redes sociais, a questão da saúde mental. Muita gente buscando terapia, mindfulness, o próprio autoconhecimento ganhou um impulso grande com essa questão da pandemia. Mas não basta você chegar e fazer um curso de autoconhecimento. Isso não vai conectar, isso vai ser mais um e provavelmente as pessoas vão comprar de uma grande autoridade, de uma pessoa que já é referência e pode se dar ao luxo de ser genérico e falar que está fazendo um curso de autoconhecimento. Você que está começando agora, não faça isso. Não coloque no mercado um produto em que cada pessoa vai ter uma interpretação diferente do que é aquilo. Ah, autoconhecimento, mas autoconhecimento para cada pessoa pode ser uma coisa, a pessoa não entende exatamente que transformação aquilo vai fazer na vida dela ou ela nem tem consciência de que ela precisa de autoconhecimento, mas ela tem algumas dores que o autoconhecimento poderia resolver e a gente pode bater nessa tecla, nessa questão. Esses dias eu estava olhando aí os termos mais buscados na internet, o que as pessoas estão interessadas e achei interessante, como mindfulness, que é uma palavra que já está em alta e já não é de hoje, ela teve um crescimento de busca muito grande para crianças, ou seja, começa a ser uma coisa diferenciada que alguns pais vão se interessar em ouvir sobre aquilo, porque a gente sabe o aumento gigante de ansiedade que todas as famílias estão tendo nessa pandemia, estresse dentro de casa, tanto dos pais que acabam passando isso para as crianças, que não tem mais aquela rotina de escola, educação online que está mudando completamente na forma de gerenciar essa rotina das famílias, até os cachorros estão ansiosos, só para você ter uma ideia, eu estou com uma treinadora de cachorro nesse momento e estava explicando para ela várias coisas que estão acontecendo e ela falou que é meio que um fenômeno já dos cachorros que chegaram na quarentena, que é o caso do meu, que a gente foi buscar o Todd em plena pandemia, no primeiro confinamento, as meninas estavam muito mal e estava tudo muito estranho, tudo com muito medo e tem um monte de cachorrinho, ela falou que absorveu esse estresse dos donos, das casas, essa ansiedade. Então, vamos imaginar que já tem um monte de curso online na internet para pet, para adestramento de cachorro, para uma série de finalidades e tem muitos genéricos. Agora, imagina se você traz um curso novo, com uma nova abordagem, uma nova metodologia, um novo sistema que você desenvolveu, muito voltado especificamente para a ansiedade dos cães na quarentena. Mesmo que o produto seja muito parecido na prática, por dentro, quando a pessoa fizer as aulas, com tudo que tem por aí, o que veio diferente foi a promessa de transformação, a promessa de resultado, a identificação do público bem específico. Então, as casas que estão passando por isso vão se identificar, vão prestar atenção. Mesma coisa do Mindfulness para crianças que eu acabei de citar. Muitos pais que já ouviram falar em Mindfulness ou até que não ouviram falar em Mindfulness, mas o próprio nome desperta uma certa curiosidade, os pais veem, ah, é para a criança, o que é isso? É uma tendência. Então, também vai muito do seu conteúdo conseguir atrair e gerar essa consciência do problema antes de você ofertar o produto. Então, é só para fechar esse segundo ponto em termos de produtos digitais hoje na internet, essa especificidade é cada vez mais importante para você se destacar e não ser mais do mesmo. E aí, só depois disso, que você interagir com a sua audiência, que foi a primeira coisa que eu coloquei, que a audiência vem antes do produto, mesmo que não seja uma audiência grande, e definir essa proposta de transformação bem específica para um público bem específico, aí é que vem você pensar um processo de venda que se adeque aos recursos que você tem, né? Porque não adianta querer começar já com um lançamento grande, com todos os profissionais envolvidos no lançamento, já querer começar escalando. Muita gente está nesse momento aí dessa ilusão de, ah, como é que eu faço para escalar? Ou já começa botando muito dinheiro em tráfego sem sequer ter feito a apresentação dessa oferta antes para uma audiência menor, para validar essa oferta, se realmente na hora H as pessoas vão pagar. Depois de você ter feito toda essa pesquisa, toda essa preparação, a hora da verdade é quando você faz a oferta e as pessoas pagam, né? Para você também se desenvolver em dar aulas, em dar um bom conteúdo, validar o seu produto, ver se as pessoas estão gostando do produto. No meio do caminho, durante essa validação, você vai perceber várias gaps que você poderia ter incluído como especialista, ou você vai ver quais são aquelas partes do curso que teve mais retorno das pessoas em termos de utilidade, né? Que provocou aquela ressonância. Aí quando eu toquei nesse ponto aqui, foi realmente a maior dor da audiência e eu não tinha me dado conta disso, porque às vezes não é a maior dor para a gente como especialista. É muito comum a gente ter aquela familiaridade com o problema, então a gente nem acha que aquilo é o ponto que está doendo mais, né? No público que a gente conseguiu atingir. Pode ser que para outro grupo, para outra audiência não, mas no grupo que a gente conseguiu atingir, que confiou, que comprou na gente. Então o próximo passo é o quê? Fazer um lançamento bem orgânico, começar pequeno, envolver a sua audiência, convidar para uma forma de lançamento que seja muito simples. Hoje a mais simples é você distribuir convites na sua rede, seja no seu grupo de WhatsApp, no Telegram, nas suas postagens, na sua lista de e-mail, e fazer essas pessoas virem para uma sala de Zoom, onde você vai apresentar um conteúdo super transformador, que já vai gerar muitos ganhos para essas pessoas que estão lá. Então não é só gatilho para vender, tem que ter realmente dicas práticas, onde a pessoa sinta o gostinho de ter essa primeira transformação e algumas dessas pessoas, um percentual bem menor, que é o que a gente chama de taxa de conversão, dentro dessa sala, é que vai apostar e falar, bom, eu quero continuar com você, com o seu acompanhamento, num método mais avançado, mais profundo, e aí sim você validou a sua oferta. O próximo passo é você validar esse produto, o curso em si, você vai passar aí algumas semanas entregando esse curso, seja todo ao vivo ou de uma forma híbrida, com uma parte gravada, uma parte ao vivo, e aí sim, ao final, você vai ter um entendimento melhor do que você precisa melhorar nesse curso, para então gravar e transformar ele num produto digital, que você possa fazer um segundo lançamento maior, mais escalável. Então, gente, para quem está começando, isso é muito fundamental e as pessoas não estão fazendo isso. É claro que existem outros produtos digitais mais simples, como o e-book, existe, mas também são temas e características muito específicas, assim, para você fazer um e-book, porque ele já não tem tanto valor hoje como tinha no início, porque as pessoas compravam um e-book para emagrecer. Hoje já tem produtos, né, de emagrecimento muito mais interessantes, mais sofisticados com videoaulas, com receitas, e mais incrementado ao longo do tempo, na medida em que foi aumentando essa oferta de produtos digitais. Obviamente que é um desafio a gente entregar produtos melhores, né, e que mobilizem mais o cliente, o comprador. Então, para emagrecer hoje, mobiliza muito mais você ter uma comunidade, você ter algum tipo de, às vezes, até um aplicativo, um acompanhamento, videoaulas, receitas, coisas filmadas, né, envolve muito mais o audiovisual do que só o e-book. Mas nós temos até hoje exemplos de metodologias de emagrecimento aí via e-book que vendem muito e que foram muito fortes desde o início. Mas eu estou só dando um exemplo de algo que é mais simples, porém, custa mais barato com ticket muito baixo. Você vai precisar, naturalmente, de uma estratégia muito mais avançada de tráfego pago, né, de fazer anúncios na internet, anúncios no Google, para pegar aquele momento em que a pessoa está fazendo essa busca e o seu anúncio aparecer para ele, anúncio no Facebook e no Instagram para chegar nas pessoas que nem sequer estão procurando por aquele tema, mas passa ali na timeline e ela se interessa, né? Vai ter que ter uma sofisticação muito grande de copy, de variação de criativos. Criativos que eu falo são os anúncios em si, né? Imagem, texto, bumerangue, vídeo, todo tipo de coisa, testando vários ganchos, testando várias copies diferentes, né? Tocando em vários pontos de dor diferentes. Então, tem que ter essa variedade, vai ter que ter muito teste para você trabalhar com o tráfego pago. Por isso que eu digo que é uma etapa mais avançada. É bem legal quem está começando fazer um forte trabalho de linha editorial de conteúdo para aquecer a audiência, entender melhor, desenhar um produto bem específico, pequeno, a partir dessa resposta, dessa interação com a audiência e aí desenhou esse produto, tentar lançar ele inicialmente, mesmo que seja para um grupo pequeno. O foco não é ganhar dinheiro no primeiro produto, e sim validar a oferta de produto para você ter mais segurança de investir um dinheiro em tráfego no segundo, no terceiro lançamento e alavancar um pouco mais esse volume de vendas, tá? Então, essa daí é a minha indicação para quem quer trabalhar com infoprodutos. E foi assim, fazendo esse passo a passo, devagarinho, crescendo, testando, errando, que eu consegui viver totalmente dos produtos digitais. Na verdade, hoje eu faço consultorias e mentorias com ticket alto, mas é um volume muito menor até da minha receita, das minhas vendas, porque o tempo todo o meu foco era o quê? Liberdade. Liberdade de tempo. E depois, a liberdade geográfica. Minha prioridade sempre foi liberdade de tempo. Eu ganhava muito bem no corporativo. E eu só saí por esse fator, liberdade. Eu queria construir uma base sólida para ter um estilo de vida daqui a cinco anos, seis anos. E é exatamente o que aconteceu. E hoje, eu tenho também a liberdade geográfica, porque estou morando em Portugal. E aí vem o assunto Portugal, né? A gente começou a ver uma movimentação de um tempo para cá de muitas facilidades nesse intercâmbio do Brasil com Portugal, pessoas comprando casas aqui que ganhavam visto. Não foi o meu caso, eu não comprei uma casa para ganhar o visto, mas existia um outro tipo de visto, que é o famoso visto D7. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas é um visto para pessoas que têm rendas próprias e conseguem comprovar essa renda. Aposentados usam esse visto e era muito conhecido só para quem era aposentado e as pessoas não sabiam que empreendedores como eu poderiam usar. E eu fiz toda essa pesquisa, esse levantamento e descobri que eu poderia aplicar para esse tipo de visto, mostrando que eu ia viver aqui com a minha renda do Brasil. A minha empresa está no Brasil, inclusive a minha equipe é toda remota, está no Brasil. E eu vivo aqui, o único complicador é um pouquinho, é o fuso horário, que é três horas à frente. E não posso deixar de citar que o outro complicador foi o euro, que a pandemia fez o euro explodir. Eu cheguei aqui a R$4,50, hoje está a R$6,50. Mas, ok, a gente trabalha para ganhar mais para conseguir se manter aqui. E também, aos poucos, você vai conhecendo pessoas, vai abrindo mercado aqui. Em termos de infoproduto, não dá nem para comparar, que tem muito pouco mercado. Então, não dá para tirar o foco e o olho do Brasil, que está muito mais avançado em termos de digital e em termos de consumo mesmo do digital. É uma outra cabeça, o europeu, uma outra filosofia. É tudo muito mais devagar. Então, assim, tem um lado que eu amo, que é me ajudar a melhorar o meu estilo de vida, a minha qualidade de vida, que era algo que eu buscava muito, desacelerar um pouco, poder aproveitar um pouco mais, sem essa correria louca. E aos poucos, eu estou conseguindo, sim, fazer tudo isso. Ainda é bastante cansativo, ainda trabalho muito por causa dessa questão do fuso horário. Mas também, dei uma oportunidade para as minhas filhas, que estão adolescentes, todo mundo sabe, que não é fácil criar adolescentes. Então, no Brasil, nessa época, a gente fica preocupada. Tem a questão da segurança, tem a questão da violência, mas também, acho que o que mais passava pela minha cabeça era dar oportunidade a elas para ter uma outra visão de mundo, para ter esse intercâmbio cultural, para conhecer outras pessoas. Isso, para mim, é muito válido. Para viajar, a coisa que eu mais gosto de fazer, se eu puder juntar todo o meu dinheiro, vai ser para viajar, mais para viajar e menos para acumular qualquer tipo de coisa. É isso que a gente veio fazer aqui. Está em um lugar mais central, onde a gente conseguisse ter uma nova experiência de vida, dar uma nova experiência de vida para as filhas e pensando sempre que nada é definitivo, nada é obrigatório, que a gente poderia curtir ou não curtir e tomar a decisão de recuar, voltar atrás, porque essa é a vantagem do produto digital. Hoje eu estou morando aqui e amanhã eu posso decidir morar em Florianópolis. Posso ir para São Paulo, não posso ir para qualquer país porque eu não tenho visto. Então, aqui eu estou totalmente legal com autorização de residência. Olha quem apareceu. Hoje eu estou totalmente vlog, estou também... Olha o barulho. Hoje está um caos, né? Então, gente, é isso. Procurem aí quem tiver condição de tocar a sua empresa à distância, quem tiver uma empresa no Brasil, quem tiver renda para comprovar, visto o D7, é uma opção. Tem também sempre visto de estudante. Para quem é profissional de TI, tem muita oportunidade com o contrato de trabalho e também tem a oportunidade para aquelas pessoas que querem fazer o famoso Golden Visa, mas aí tem que procurar os detalhes disso, tem um certo valor para você comprar um imóvel e tirar a sua cidadania. É assim que eu vim parar aqui. Muita gente tem curiosidade. Eu não tenho família portuguesa, eu não tenho descendência, eu não tenho cidadania, eu não tenho nada. Não casei com nenhum português também. E tem essa oportunidade aberta, é a mesma língua que facilita muito a adaptação da família, mas mesmo assim não é fácil. A adaptação até hoje não é fácil, especialmente se você tem filhos. Eu e meu marido, a gente adora, adora. A gente realmente está vivendo uma outra fase da nossa vida, uma calmaria, tentar conseguir essa tranquilidade, essa calmaria. A pandemia atrasou muitos planos nossos de viajar, que é o que a gente quer, é o que a gente mais quer, passar alguns tempos em alguns lugares. E para isso, a gente precisa também que as filhas cresçam um pouco mais. Daqui a pouco, uma vai estar em uma faculdade, a outra vai estar na outra e a gente vai estar mais livre ainda. Então, o que a gente buscava com esse estilo de vida é ter experiência enquanto a gente está aqui nessa terra, nessa vida, ter experiência de conhecer pessoas, outras culturas, viajar e ter mais liberdade. Viver bem, ganhar bem, tocar nosso negócio à distância, ser tocar da nossa casa. Eu tenho um escritório, mas a gente também trabalha de casa normalmente. O escritório é do lado, então, tipo, alguns passos eu estou no escritório e foi assim que a gente veio parar em Portugal. Quem quiser mais informações sobre o meu trabalho ajudando empreendedores que querem entrar nesse mercado de infoprodutos, me procura individualmente, tá? Porque eu tenho uma assistente e ela cuida dessa agenda aí de atendimento de mentorias para orientar empreendedores nesse sentido. Em breve eu devo ter uma mentoria de negócios em grupo, que é mais acessível do que o individual, mas um grupo interessante que eu consiga acompanhar nessa coisa de negócios digitais. Então, fica ligado nisso também, que é outra coisa que eu estou me organizando, organizando o meu tempo para conseguir lançar. E vai deixando sua pergunta, vai acompanhando os conteúdos para ver se eu posso fazer uma playlist aqui só sobre isso, só sobre essa questão de produtos digitais. Ok? Não esquece, antes de sair, de se inscrever, clicar no sininho para receber os próximos vídeos e aproveita para consumir tudo que está aqui, porque eu produzi muito, muito, muito conteúdo nos últimos dois meses. Tem muita coisa que você vai aproveitar, com certeza absoluta. Um beijo grande, nos vemos no próximo.